Hoje eu tenho aqui um tênis Nike Air Force original de R$ 700 e uma réplica perfeita de R$ 50 da Shopee. Vamos abrir os dois e vamos comparar. Começando aqui pelo original, né? Nike Air Force, pra quem não sabe, é um dos tênis mais vendidos da história, cara. Olha só! Caraca, que gangsta, hein? Nunca tive um desse. Olha só que louco aqui embaixo. Foi o primeiro tênis que eles desenvolveram com um sistema de ar dentro aqui do amortecedor pra galera que joga basquete, tá? Até aqui a sola, né? A gente tava lendo que foi desenvolvido pro pivô, né? De uma forma pra ele poder girar ali. Cara, esse tênis é feito no mesmo modelo há 40 anos. É um clássico, um dos tênis mais vendidos da história, né? Bonitão. Olha só, o bicho de couro. E esse nome dele, Air Force, foi dado em homenagem ao avião Air Force dos Estados Unidos. E aí tem lá na história que eles fizeram, foi um sucesso. Eles pararam de produzir, aí todo mundo pediu. Aí saiu numa música do Jay-Z, aí ficou famoso, né? Todos os gangsters começaram a usar. É um tênis que tem muita história. Vou até colocar um no pé já. Vou colocar o pé esquerdo. E aí quando a gente pegar o falsetão, a gente coloca do lado pra comparar. Olha isso, vai tá basqueteiro, hein? Agora vamos ver a réplica perfeita de 50 mangos na Shopee, cara. O brabo. O brabo. Você vê que a caixa dele, né? Já vem sem caixa pra começar. Meu Deus do céu. É branco? Já tá amarelo o tênis? O que é isso? Dá pra ver? Não. Olha a diferença de um branco pra um bege. Que isso, cara? Passaram cola de sapateiro aqui dentro. Olha lá. Já tá tudo amarelo. Bom, a sola é igual, pelo menos. Igual. Você vê que até no tamanho eles economizam. O 44 original e o 44 falso pra economizar no tecido. Cara, pelo amor de Deus. Não vê o cadarço dele. Ah, o cadarço é branco. Olha a diferença. Oh, na moral. Olha essa costura aqui, ó. Costurado. Aí tá vindo. Tá costurado, costurado, acabou. É meia costura. Só meiota. Olha só. Esse aqui tá costurado, ó. 360, ó. Costura, ó. Esse aqui o chinês costurou direitinho. Esse aqui o... O cara acabou o expediente dele, foi pro almoço lá e esqueceu de voltar pra finalizar. Bom, pra finalizar eu tenho que vestir, né? Vamos ver o... 44. Nossa senhora. Que bagulho desconfortável, mano. Nossa, meu dedo tá explodindo na ponta. Vamos dar um jeito nele, peraí. Agora cabe meu dedo aqui, pô. Olha lá. Ah, moleque. Aí, ó. Brau.